Se você está começando a cantar do zero ou já é avançado e está aí desesperado querendo encontrar a sua voz, você está no lugar certo. Fica aqui comigo que eu vou te ajudar com isso agora. Eu sou Claudio Oliver, especialista certificado em voz cantada e uma das perguntas mais frequentes que eu recebo dos meus alunos é Professor, como eu faço para encontrar a minha voz? Uma resposta simples e direta seria Se você fala e canta desse jeito, você não precisa procurar a sua voz. Ela já está aí, você já encontrou. Mas a resposta dessa pergunta não é tão simples assim. E isso é uma ótima notícia e eu vou te falar por quê. Mas antes se inscreve aí no canal, aciona o sininho para receber as notificações porque toda semana tem vídeo novo para você, tá? E já deixa o seu like, senta o dedão aí. É de graça, não machuca, isso ajuda muito o canal a crescer e ajudar ainda mais cantores como você. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que a nossa voz é um instrumento vivo, né? Nós somos o nosso próprio instrumento, né? E que várias coisas interferem e contribuem para que ela seja como ela é. Por exemplo, a nossa origem, a nossa cultura, os nossos modelos, né? As nossas crenças e também o tamanho das nossas estruturas aqui do nosso instrumento e como a gente usa e combina esses instrumentos. Tudo isso molda a sua voz do jeito que ela é. Para eu te conhecer melhor, eu vou te fazer três perguntas e eu quero que você deixe aí nos comentários, tá? Então escreve aí, você fala alto ou fala baixo? Você tem vergonha de cantar ou não? E se uma pessoa te falar que você canta mal, você tende a parar de cantar ou tende a estudar para aprender a cantar melhor? Essas respostas vão fazer a gente entender qual é a personalidade da sua voz. Agora, para você encontrar realmente a sua voz cantada, essa sua personalidade vocal, essas são as duas dicas mais importantes. Anota aí. Tudo que a gente sabe, a gente aprendeu de alguém, né? Seja através de um livro, através de um filme, através da nossa convivência com as pessoas, né? E no nosso caso, através dos artistas que a gente mais gosta de ouvir. E por mais que você não queira, a sua voz é um pouco de cada artista que você ouviu e de cada canção que você cantou. Então tire o melhor proveito disso. Então a dica número 1 é faça uma lista desses artistas que você mais gosta, né? Desse estilo específico que você mais gosta de cantar e vai fundo nesse estilo. Eles são as suas melhores referências. Ouve com atenção, tenta imitar mesmo o jeito que eles cantam. Nessas vozes você vai identificar os elementos estéticos mais importantes de cada estilo, né? Às vezes tem falsete, não tem, tem vibrato, não tem, tem melismo, não tem. Então fica atento que você vai aprender tudo sobre esse estilo que você gosta de cantar. Você vai perceber também que alguns cantores cantam com a boca mais aberta. Ó, com a boca mais fechada. Á, com mais nasalidade. Á, com menos nasalidade. Á, com menos nasalidade. Dica número 2, que é conheça melhor o seu instrumento. Quanto mais você se desenvolver vocalmente, mais facilidade você vai ter para cantar tudo o que você sempre quis cantar, né? Além de desenvolver também esses elementos técnicos, né? Estéticos, né? Você vai ter muito mais ferramentas para colocar na sua voz, deixando ela muito mais bonita. E é claro, juntando essa dica número 1, que é reconhecendo, identificando e analisando as suas principais referências e se desenvolvendo vocalmente, é bem provável que durante esse processo você encontre essa voz que você sempre procurou. E para você que está preparado para começar a encontrar sua voz agora, clica aqui no primeiro link da descrição para você conhecer o meu curso completo de canto, o Cante Bem, onde eu ensino todas as ferramentas do básico ao avançado para você cantar bem de verdade, tá? Então clica aí que vai ser o maior prazer te ver lá na área de membros. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários também que vai ser o maior prazer poder te ajudar. A gente se vê. Até!